Os dados sobre a presença, então, como já tinha mencionado, isso apresenta em todos os estados brasileiros. Se ocupa de visitar mensalmente pessoas idosas no domicílio, preferencialmente aquelas pessoas mais vulnerabilizadas. E as visitas são feitas através de voluntários capacitados especialmente para isso. Então a capacitação, esses voluntários, eles podem trabalhar voluntariamente, mas a capacitação é bastante onerosa. A Eva que está aqui pode falar disso. É um trabalho de oito capacitações bastante intensas. Existe o material que é a capacitação do líder, depois existe o guia do líder, que é o material que eu trouxe aqui. Cada voluntário desse, ele preenche o caderno do líder, que é um material que tem ali uns nomes das pessoas que ele visita e é feito um acompanhamento de orientações sobre ingestão de líquido, se informa se aquele idoso teve uma queda naquele mês, se ele foi hospitalizado. Então, existe um histórico da vida daquele idoso. E uma vez por mês, esses líderes, eles se reúnem e se reunindo, eles preenchem um relatório chamado FADOP, que é a ficha de acompanhamento do domiciliar da pessoa idosa, onde ali são preenchidas informações sobre o idoso e o avanço, o avanço dessa pessoa, como está o acompanhamento dela, até o óbito. Então, nós chegamos até a informação do óbito desse tipo de uso. Aqui uma outra foto que mostra uma região ali no Minímprofer, então, na beira do rio, ali em casas construídas sobre o Alagado. E aqui uma frase da doutora Zilda Arnes, que é a fundadora da pastoral da pessoa idosa. A pastoral da pessoa idosa multiplica o saber e a solidariedade e faz com que todos passem a respeitar as pessoas idosas, para que elas se sintam mais saudáveis e integradas em suas famílias e comunidades. Como a deputada Leandro destacou, muitas vezes a pessoa idosa, aquela que vive sozinha, ela só é visitada uma vez por mês por quem? Pela pastoral da pessoa idosa. Então, além dessa dimensão, o cuidado, existe a fraternidade, esse acompanhamento caridoso, uma presença amiga desses agentes da pastoral da pessoa idosa. A Eva ali comentando, contando, infelizmente, é que nesse mês agora, um idoso foi assaltado, mudiram seu pagamento e mataram o idoso. É lá na comunidade dela. Uma senhora idosa. Uma senhora, né? Isso. Isso. Então, o idoso, muitas vezes, ele... Então, essa é uma situação de tempo, uma situação de início, mas o idoso, muitas vezes, ele não sai de casa por conta do próprio medo. Então, isso também deve ser considerado. O idoso, ele não sai da sua casa por conta do medo de ser assaltado e sofrendo um tipo de violência. Então, a pastoral acaba sendo também esse apoio, esse conforto junto desses idosos. Já a PPI, ela fortalece os vínculos familiares. Cada líder visita de 8 a 10 pessoas idosas ali da sua comunidade. Então, são pessoas vizinhas. Ele conhece, ele sabe o que está acontecendo. Ele vai acompanhando. Se ele deixa de ver aquele idoso, ele também acaba buscando notícias sobre a pessoa. E, nessa visita, ele vai estimular as atividades físicas, a ingestão do líquido, estar em dias com a vacina contra a gripe, a prevenção de quedas, que eu já destaquei aqui, custando informações sobre a hospitalização em consequência de quedas, a identificação da incontinência urinária, o encaminhamento aos serviços de apoio e a identificação da pessoa idosa dependente. Aquele idoso que precisa de um tipo de cuidado especial. Pensalmente, os vínculos e carcomunistas se reúnem para avaliar e refletir, preencher esse formulário que é a FADOP. Então, aqui uma foto, uma reunião das líderes de uma comunidade, de uma paróquia. A moça preenchida da FADOP, essa folha de acompanhamento, a partir do caderno de cada líder que visitou 18 a 10 idosos. E os resultados. O fato da visita do bichar acontecer de forma contínua resulta em uma atmosfera de confiança entre o líder, ou seja, uma familiaridade daquela pessoa que está visitando ali. Com isso, cria-se um ambiente doméstico mais propício a uma melhor convivência intergeracional, com mais respeito, superando situações de negligência com outros tipos de maus-tratos intrafamiliares. Entre eles, a violência doméstica. Aqui um pouquinho sobre a capacitação dos voluntários. Eu vou passar essa parte. Não vou destacar aqui. Já hoje o rapaz comentava sobre o voluntariado. Então, a PPI, ela congrega pessoas de vários perfis. Nós temos jovens, temos adultos e também idosos. Aqui em Quatro Barros, na cidade próxima nossa, nós temos dois idosos que são líderes da PPI, do trabalho muito bonito lá. Aqui um pouquinho da idade, do perfil desses voluntários, desses que são os semeadores. Esses voluntários foi líder de percepção de mulheres que atuam na PPI. Isso aqui é nível de Brasil. Na capacitação dos voluntários, uma das sete etapas da formação inicial para esse líder, ela trabalha sobre a formação da rede de apoio à pessoa idosa da comunidade, como articulados, como serviços de setores, para conseguir melhor essas condições de ir e vir com a segurança e com prioridade. Então, uma das lutas, uma das militâncias da pastoral com relação à mobilidade do idoso. Aqui alguns dados do final de 2016, no ano passado, no quarto trimestre. Então, pessoas idosas acompanhadas, 140 mil, famílias acompanhadas, 112 mil, líderes acuantes, 19 mil, comunidades em que a pastoral está presente, 4.600, e municípios do Brasil, 862, sendo em todos os estados. E esses dados nós conseguimos a partir de onde? Desta FADOP, deste documento que é preenchido pelos líderes que fazem a visita e nos enviam, através de correspondência, aqui para Curitiba, que é a sede nacional. Aqui eu tenho alguns dados do Paraná. Então, a Alice, não, Gisele, Gisele tinha perguntado os dados, né? Gisele. Então, no Paraná, no quarto trimestre de 2016, 31 mil pessoas foram acompanhadas, 24 mil famílias, temos quase 4.3 mil, 800 mil atuantes, 917 comunidades, 118 municípios, 18 dioceses. Dioceses são circunscrições, né? Um ocupamento de municípios, que é uma estrutura, no caso da Igreja Católica, que nós, como pastoral, utilizamos essa estrutura da Igreja como base, né? Para essa atuação da pastoral da pessoa idosa. Como foi comentado, a irmã Terezinha é a coordenadora nacional, do Dom Peruso, que é a qual vem a artística de Curitiba, é o presidente nacional da pastoral da pessoa idosa. Aqui, a informação das dioceses, né? Em que a pastoral está presente, a nível do Paraná. Não vou mencionar aqui, mas são praticamente todas as dioceses que estão presentes. Algumas informações do número de pessoas de nós acompanhadas no Paraná. Aqui nós temos o número de 2015, 2016. Então, em algumas cidades, existe um decréscimo, em outras, existe uma crescima. Ou seja, oscila. Por quê? Porque nós trabalhamos com voluntários. Quanto você recebe Eva por mês para trabalhar pastoral? Nada? Nunca recebe nada. Então, nós trabalhamos com voluntários, né? A Eva é uma grande voluntária nossa. E temos aí os 19 mil que foram ali iluminados. Porém, para você capacitar os voluntários, para você promover, produzir os materiais, tudo precisa de um custo, né? E aí, com isso, nós contamos com apoios, com ajudas, com emendas parlamentares, enfim. Mas, graças a Deus, o Estado do Paraná é um Estado que nos apoia bastante a nível de pastoral. O impacto da presença da PPI. Então, menos violência e maltrato na família, manutenção da capacidade funcional e física por um maior tempo. Ou seja, onde a PPI está atuando, aquele idoso vai ficar ativo, né? Numa atividade um pouco tempo maior. A redução dos fatores de risco, né? Por exemplo, as quedas por conta das orientações que são dadas. E a PPI, né? Quando ela reduz as quedas, ela contribui para a redução dos gastos públicos. Por quê? Aquele idoso que não cai, ele não vai acabar indo para o hospital. Póise, leito, prótise, fisioterapia. Então, se você mensurar isso em números, em reais, seriam valores aí muito interessantes. Uma lista de impacto da presença da pastoral poderia ser maior ainda. Aqui um dado bastante interessante. Então, neste quadro aqui, nós temos um comparativo entre 2005, que foi o primeiro ano de atuação da pastoral da pessoa idosa, e a nível de Brasil, né? Eu comparo em 2005, 2010, entre os idosos que foram acompanhados pela pastoral da pessoa idosa, nós tivemos, nesses cinco primeiros anos, uma redução de 34% das quedas. E comparando 2015 com 2005, nós tivemos 50% a menos de quedas. Então, vejam, a nível de Brasil, e a nível de Paraná, 30%. Então, em 10 anos, a pastoral conseguiu diminuir no Brasil, o número de 50% das quedas daqueles idosos. Então, um número bastante interessante em relação ao idoso, ao cuidado, à assistência junto a ele. Alguns desafios que a pastoral enfrenta, não vou enumerar alguns, já destaquei aqui, né? A questão dos recursos financeiros, o trabalho, com a unidade, que também demanda recursos, né? A falta da rede de apoio, né? Que, em muitos lugares, você não tem para onde encaminhar o idoso. Então, hoje, o que se existe de equipamento para idoso? Não tem alguma cidade em seu asilo. Mas, também, isso falta. Existem casos em que o idoso, ele não precisaria ir para um asilo. O idoso poderia ir para um centro-dia, que é o centro-dia. É uma creche do idoso. O idoso lá, a família, deixa o idoso de manhã, e no final do dia vai lá e busca esse idoso. Então, não precisaria ir para um asilo, não poderia ir para o centro-dia. Curitiba, que é uma grande cidade, que eu conheço, temos apenas dois centros-dias, centros-dias que são particulares. As ilhas São Vicente e o Largo do Chile. Então, vejam, é um equipamento que, hoje, com esse crescimento da população, é muito necessário nas grandes cidades. Então, tem que se trabalhar por esse tipo de rede de apoio, também. E uma visão equivocada sobre a questão do idoso. Que, muitas vezes, o governante, a sociedade, ele pensa na melhor idade. Pensando que o idoso, ele não trabalha mais, ele só recebe, ele tem uma vida tranquila. E isso não é verdade. Muito desconhecimento de como os idosos vivem fragilizados em suas residências, e são, como foi mencionado várias vezes, em Vizelis. O idoso está lá, se a gente sair da Curitiba aqui, essa região que é mais antiga, nesses prédios aqui, está cheio de idosos que moram. Pessoas que, normalmente, moram sozinhas, não se alimentam direito, enfim, em Vizelis. Nós temos um relatório que é chamado Indicador de Fragilidade. Esse aqui eu vou passar apenas o das quedas. Então, aqui, alguns dados dos homens e das mulheres. Opa! Ah, tá. Pessoas que foram sozinhas, então, desses que nós acompanhamos, quando eu quero chegar nos dados das quedas. Vamos ver. Ah, tá. Aqui. Pessoas idosas que caíam no ano anterior, no caso. Então, nós estamos aqui com dados de 2016. Então, ali, temos a faixa etária, de 60 a 69 anos. Homens, aliás, mulheres, 228 mulheres caíam, e homens, 605. E, conforme a idade, nós vejamos, temos aqui, de 70 a 80, 89 anos, o número de quedas, ele acaba sendo maior, porque é a idade com maior fragilidade. aqui, não é que os idosos de 90 e 99 anos caem menos, é porque o número de idosos, né, que chegam a essa faixa etária, também é menor. Esses, isso, nós temos o site, que é pastoralapessoaidosa.org.br, e toda pessoa que quiser acessar, tem um link lá como visitante, você consegue acessar esses dados todos, do nosso sistema de informação. Ele é aberto. Ok? E, vamos dizer assim, pastoralapessoaidosa.org.br, o número de homens é menor, né? O número de homens, as mulheres, e mais, né? O número de homens, já acaba sendo. E as mulheres, elas também permanecem mais ativas, por maior tempo. Então, isso. Aqui, com os outros dados, no caso, para o nosso evento, hoje não tem uma importância, né? A TPI, eu já estou terminando a TPI, e a acessibilidade. Então, a luta pela acessibilidade, beneficia a todos, né? Então, esse trabalho não é só pelo idoso, pelo deficiente, e por todos nós que seremos idosos, um dia, se Deus quiser, né? Todos queremos isso. Um dos indicadores de acompanhamento, é a prevenção de quedas, né? Uma das formas mais eficazes, de se prevenir quedas, é a qualidade dos acessos. Portanto, lutamos por acessibilidade. A participação dos voluntários da TPI nos espaços de controle social, ou seja, nos conselhos, de direitos de pessoa idosa, de saúde, enfim, então, está presidindo o Conselho Nacional do Direito do Idoso. Então, tudo isso, a TPI, ela se insere ali, para lutar e trabalhar pela sociedade civil também. Finalizando, João Paulo II, né? Ele quase, João Paulo II, ele faleceu em abril, em 2005, e ele disse no mês de janeiro, que cada comunidade acompanhe uma compreensão amorosa todos aqueles que envelhecem. Então, é o meu Câmara, o segredo de ser jovem, mesmo quando os anos passam, deixando marcas no corpo, é ter uma causa que dedicar à vida. E o nosso atual, o Papa Francisco, temos que ser servidores da cultura do idoso. Muito obrigado, até aqui o contato da nossa TPI. Muito obrigado, Marcio Perinski, e parabéns pelo impactante e relevante trabalho da pastoral. É um trabalho que deve ser multiplicado, mas é exatamente necessita de cursos, e a gente tem que debater ver o porquê que isso nós não fazemos, porque realmente ela é necessária, e também muito obrigada. Então, convidamos aqui um último falecimento do dia, o comodoro, vice-preseral, Roberto Nogueira, para fazer a sua fala. Obrigado.